Seja muito bem-vindo ao Hiper Show, o lugar onde você assiste aos melhores shows sem sair de casa. E hoje a gente traz Flávio Venturini em apresentação que comemora 20 anos de lançamento do disco Noites com Sol, um dos grandes momentos do repertório do cantor e compositor. Mas não vai ficar só nisso. Além de clássicos do álbum, Flávio apresenta também sucessos de sua carreira e músicas do CD Venturini, lançado em 2013. Vamos de Flávio Venturini? Um Hiper Show pra você! Vento, leva a minha voz e vê se encontra o meu amor. Nada faz sentido nesse mundo sem o seu amor. Me sinto assim, meio sem rumo, viajo no meu disco voador. Te procurei no oceano E quase que eu me entrego à solidão Voa, passarinho Voa até o céu montar de cor Nada faz sentido nesse mundo sem o seu amor. Você passou Você passou Eu aprendi A sonhar Você me olhou Fez o deserto Chorar A sua alma me abraçou O seu calor fez o sol se for A lua cheia se vazou Quando você chegou O seu calor O seu calor O seu calor Amém. A sua alma me abraçou O seu calor fez o sol se pôr A lua cheia se esvazilou Quando você chegou A sua alma me abraçou O seu calor fez o sol se pôr A lua cheia se esvazilou Quando você chegou O seu calor fez o sol se pôr A lua cheia se esvazilou Quando você chegou O seu calor fez o sol se pôr O seu calor fez o sol se pôr Sim de nós pensar melhor O que tem a fazer Para não chorar Depois No lugar que o amor deitou Se retém o calor Tudo faz lembrar Nós dois Nós dois É o que há E o que tem de ser Depois Pra que chorar E se arrepender O que tem de ser E o que tem de ser O que tem de ser De pé De pé Cheio de nós Pensar melhor O que tem a perder Para 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 Pra Pensar Em Nós Depois Pra que chorar E se arrepender Nós dois É o que há E o que tem de ser É o que tem de ser É só dizer que não Que não vai ter mais fim Para o amor dizer Que sim Que sim Sim de nós Pensar melhor O que tem a perder Para Pensar Em Nós 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 É o que há E o que tem de ser Depois Pra que chorar E se arrepender Nós 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 Tu, volta por mim 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 Obrigado. Ouvir dizer que são milagres Noites com sol Mas hoje eu sei não são miragens Noites com sol Posso entender o que diz a rosa Ao chinor Peço um amor que me conceda Noites com sol Onde só tem o brilho Vem trazer o sol Vem trazer amor Pode abrir a janela Noites com sol Com neblinas Deixa rolar nas retinas Deixa o sol Então verás Deixa o sol Pode abrir a janela Noites com sol 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 O que faz o beija-flor Tem vontade Tem vontade de voar Vai 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 Por favor Vai 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 dizer ao meu grande amor Que eu sempre vou tão sol Diz também para o meu amor É só voltar beija-flor O que faz o beija-flor? Ter lampejos cor-do-mar Quando eu penso em você Meu desejo é navegar O que faz o beija-flor? Ter mais prata que o luar Faz o mel da tua flor Se ser mais doce é o paladar Vai dizer ao meu grande amor Que eu sempre estou e vou tão sol Diz também para o meu amor É só voltar beija-flor Quando riscas o céu És mais doce que o mel Que te esagra-flor Mais doce que o mel Mais do que viver Só te importa voar O que faz o beija-flor? O que faz o beija-flor? O que faz o beija-flor? Ter vontade de voar Vai dizer ao meu amor Meu amor O que viu no meu penar Vai dizer ao meu grande amor Que eu sempre estou e vou tão sol Diz também para o meu amor É só voltar beija-flor 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 Amém. Amém. Clareia. Manhã. O sol vai esconder a clara estrela ardente, pérola do céu, refletindo teus olhos. A luz do dia contentar teu corpo sedento. Logo de prazer e desejos ardente. Amém. 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 Amém.